Está começando mais um episódio do programa Minha Cidade Vista de Cima. Estamos em Santos, no litoral paulista. Depois de sobrevoarmos a ponta da praia e o centro, chegou a vez do Jardim da Orla. O Jardim da Orla de Santos foi registrado em 2002 pelo Guinness Book como o maior jardim de praia do mundo. E até hoje se mantém nessa posição e é um dos cartões postais da cidade. São 7 quilômetros de extensão de um jardim que também abriga obras de arte. Conservadíssimo, o Jardim conta com mais de 70 espécies de plantas ornamentais e 1.800 árvores de vários cortes. Bom, pelo bronze, a gente já pode perceber que a Nelma aproveita a orla, a areia, o mar. É isso mesmo, né Nelma? Tudo, tudo de Santos. Principalmente a orla, né? Eu faço caminhada todo dia. No que eu vou, queimo de frente. No que eu volto, de trás. Deitada mesmo, eu não fico. É andando, caminhando. Depois dessa orla maravilhosa, né? A maior orla é arborizada do mundo. Tá no Guinness Book. É verdade, é uma delícia. É um cartão de visita, é uma coisa maravilhosa. Eu amo isso daqui. E ela tava comentando comigo um pouquinho antes da gente gravar que ela mora em São Paulo. Na verdade, mora lá e mora aqui. Moro lá e mora aqui. Mas quando tá aqui, não quer ir embora. Não, eu venho pra cá e não quero ir embora. A minha cachorrinha que fala. Ela não quer ir de jeito nenhum, porque aqui ela é livre, solta. A gente corre, a gente anda no jardim, na orla, em tudo, né? Lá é demais, né? É uma coisa fora do céu. É uma coisa maravilhosa. É muito bem cuidado, muito bem tratado. É lindo demais. E eu sou amante da natureza. E as pessoas de santo, os cientistas, são muito simpáticos, muito educados. Todos gostam de animais, porque eu amo os animais. Quer dizer, então, pra mim... Se sente em casa. Eu quero vir direto pra cá. Já é uma santista, já se considera. Ah, eu falo em PTU, né? Adoro a cidade, porque a cidade, ela é uma cidade de 24 horas. Tudo que tem em São Paulo, tem aqui, e menor. Então, jamais eu queria ir pra outra praia, que é só temporada. Não, aqui não. Aqui é uma cidade que funciona 24 horas por dia. Pena que São Paulo não tem a praia, né? Mas aqui tem. Então, quer dizer, pra mim, não tem outro lugar melhor no mundo. É um pedacinho do céu pra mim. Todo santista sabe que a cidade é dividida por canais que catam água da chuva e desagam aqui, na orla da praia. Do canal 1 ao canal 7, eles servem também como referência de localização pra quem vive ou visita a cidade. E aqui, bem pertinho do canal 1, recentemente, foi inaugurado um espaço pet, onde os cães e seus donos, claro, se divertem nesse espaço que foi feito pra eles. Vamos lá ver como ficou? Eu tava batendo um papo aqui com o Iago, que é o pai da Luna, e a gente quer saber o que mudou pra você e pra ela depois da inauguração desse espaço pet, Iago. Olha, o espaço aqui, ele foi uma obra bem importante pra gente, porque antes, quando as pessoas vinham com os cachorros, né? Aqui tem bastante cachorro no bairro, Então, quando a gente vinha, tinha que realmente soltar na praça ou soltar na areia, né? E tem muita gente que não gosta. Então, aqui a obra foi super importante, vem vários cachorros, eles conseguem socializar. E tem uma sombrinha gostosa, que eu vi que o Iago tava ali aproveitando, enquanto a Luna tava correndo. Tem um pouco de sol também, que é importante pro cachorro. E tem várias coisas pra eles brincarem aqui. E eu já vi que eles interagem mesmo, né, Iago? Eles adoram. Sim, sim. O espaço aqui, ele é bem arejado, né? Também construíram as partes pra eles fazerem ágil, pra eles conseguirem brincar. Então, tem bastante árvore, também tem uma torneirinha ali que a gente consegue encher de água, tem os potinhos espalhados, né? Então, as pessoas, elas conseguem fazer do espaço ficar melhor do que ele já é. Pelo menos umas duas vezes por dia eu tô aqui, eu moro aqui do lado. Então, sempre que dá, às vezes eu passeio por aqui, ela já me puxa pra gente entrar pra cá. Pra encontrar os amiguinhos. Pra encontrar os amiguinhos, os almiguinhos. É, os almiguinhos, porque, gente, enquanto a gente tava aqui, esses almiguinhos chegam e parece que já se conhecem mesmo, já saem brincando juntos, é uma diversão. Então, pra quem tem um pet, vale a pena vir conhecer esse espaço. Super vale a pena, eu recomendo pra quem é de Santos, aqui próximo também, quiser vir conhecer, é um espaço bem legal pra eles e pra gente também, né? Tchau. 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 O orquidário é um ponto turístico bem pertinho da orla e é imperdível. São mais de 3.500 orquídeas de 120 espécies diferentes. Aqui, além das árvores e plantas, encontramos também diversos animais como cutias, jabutis, pavões e garças que vivem nesse pedacinho da Mata Atlântica dentro da cidade. A gente tava passeando aqui pelo orquidário e encontramos a Dona Wanda e a Dona Lourdes sentadinha aqui aproveitando essa sombrinha. A senhora vem sempre aqui, Dona Lourdes? Vem sempre, filha, aqui, quase todos os dias. Dá muita alegria, né, filha? Eu gosto das plantas, filha, porque eu tinha muita planta, eu tinha uma base de 101 plantas e eu que cuidava e agora eu vejo elas aqui, né? Que gostoso, né? É gostoso, é. E a Dona Lourdes tem uma amiguinha aqui, que é a Dona Wanda, 91 anos, 11 filhos, mais de 20 netos e eu percebi que vocês estavam ouvindo uma música juntas, estavam cantando aqui na sombrinha. Vocês fazem isso sempre, Dona Wanda? Fazemos sempre. O que a senhora mais gosta de ver aqui no orquidário? O pavão, as araras, a cotia. E como que a senhora se sente em poder cantar, em poder sentir essa sombrinha? Ah, eu sinto muito bem, otimamente. Como se tivesse 18 anos. Ai, que gostoso. Gente, é verdade, quando a gente chegou elas estavam cantando juntas, foi até emocionante. E essa sombrinha também pede tudo isso, né? E ao longo da orla também encontramos quiosques, cinema, gibiteca e construções históricas como a Pinacoteca Benedito Calixto e a Igreja do Imbaré. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Ah, e tem as fontes também, como essa daqui, a Fonte do Sapo, que recentemente foi reformada e que faz parte da vida de muitos santistas que aprenderam a dar as suas primeiras pedaladas aqui. Não é linda demais? E aí, gostaram de sobrevoar com a gente a Orla de Santos? No próximo episódio, aumentaremos a altitude e estaremos nos morros de Santos. Nos vemos lá. Tchau, tchau.